Música 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 Vim com mais um tutorial incrível Vocês vão adorar Olha eu vim vos apresentar um plugin Que cria melodias de automáticos Para você que esta iniciando Não consegue criar melodias Muita gente não consegue Este plugin vai salvar a vossa vida Este é o plugin Deixa só fazer uma coisa Porque não cabe na tela do meu computador Configurações Processos Deixa abrir de novo Agora já está cabendo na tela Muito bom Ok deixa eu falar disto Conseguem ver aqui Estou um piano Então para tu usares este plugin É o seguinte Tu clicas aqui no Start E escolhe Por exemplo Que tipo Se queres criar para House Jazz Tem muita coisa aqui Então deixa eu vou usar este piano Música 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 Aqui tem a parte simples Música Ok deixa eu vos apresentar Música Clico Por exemplo como eu quero tocar Por exemplo aqui né Eu quero tocar clicar Música Então vou decretir de novo Música Ok Música 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 Ok OK Música Já terminei já fiz a minha nota então vou procurar um plugin do piano aqui cadê um plugin nativo ok tá aqui já está aqui eu já toquei minha cena né então venho pra aqui deixa puxar isso aqui pra lá porque a minha cabeça está desse lado aqui ok ora filha da puta ok então venho pra aqui export é nesse caso exportar o milho só que depois tem que montar aqui senão não vai tocar tá aqui a melodia vai que isso é um trap louco hein ok isso é um dos exemplos vamos pra só pra vos mostrar que esse plugin é incrível ok deixa limpar isso tudo temos essa parte ok não quero três vezes três vezes dois ok uma vez três vezes ok depois vamos dar um jeito lá né vou mostrar que tem muita gente com preguiça de pensar ok já fiz toquei né então vou fazer isto e colo aqui não tem que ok faço isto clico vim por aqui ok ok tá exportado vê só a maravilha que fiz se não é fácil e você pode organizar da sua maneira pode brincar de diminuir sei lá triplicar é muita coisa boa muita coisa boa voltando de novo só quero vos lucidar porque esse plugin é incrível aqui estamos no trocando faz o mesmo processo aqui tem muita coisa anos 70 ou 50 tem a parte leve e tem essa parte da parte leve e mais e tem mais coisas que vocês podem usar pode mudar pode mudar colocar algo aqui diferente pode mudar pode mudar pode mudar tem muitas opções para por exemplo pop tem essa parte então basicamente é isto tem melodias automáticas tem uma variedade você pode mexer para combinar com a voz mudar dizer agora quero para isto então então não é aqui estarás bem preparado tem que entender queres entender com essa com esse plugin vai mudar sua vida vai fazer magias né nos seus beats trap então então é basicamente isto mano este ano é que eu estou para arrebentar com a escala se você adora FL Studio ou pretende ser produtor musical produtor de música um beatmaker pode aconselho a se inscrever porque aqui eu trago muita coisa fora disso dentro do próprio canal aqui tem 180 e tal vídeos para você explorar então people a aula de hoje foi esta apresentação de um plugin incrível que vai ajudar a vossa vida GO